Achei O que é isso? E agora Não, mas aí, fica E agora, fica E agora, fica E agora, fica Sossegado Ó É, 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 é É, é É, é É, é 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 Vamos lá, vamos lá Eu vou passar a vida de rodas que dá robôs E esse é o peito de um pacote de caixão É o homem que foi que eu andava em troca E o que eu vi É o pereque É o peito que eu andava em troca Olha lá, roda tu! Eu acho que o bambu é O rapazinho que caiu deu câmera dele pra você Falei! Falei!